A história de hoje é de uma empresária que tem um projeto social que chega a beneficiar mil crianças. Essa vontade de ajudar o próximo foi motivada lá no passado, quando ela era a criança que ganhava os brinquedos. Deylie L é um presente na vida de muitas famílias. Quando eu conheci a casa dela, levando o brinquedo para as crianças, tinha um fogão a lenha na casa dela, dentro de casa. Não tinha armário, não tinha panelas de boas condições. E uma criança de 12 anos fazendo aquele fogo a lenha mesmo, aqueles pau, para fazer o almoço enquanto ela estava de resguardo. E eu perguntei o que ele queria de presente. Eu pensei que ele ia dizer uma bicicleta. Ele disse, eu quero um sapato para poder ir para a escola. Quase tudo do pouco que tem na casa de Auricélia, veio do que tem nas mãos de gente do bem. Mas o fogão e o botijão de gás foram pouco usados. Deylie conseguiu até o vale gás. Mas o pequeno fogareiro não pôde ser aposentado. Está com um bocadinho que eu não estou usando gás. Só no carvão. Aí tem vezes que não tem carvão, é na lenha mesmo, aqui do lado de fora. Por que isso? Porque eu fui um mês passado lá para buscar o gás, aí a mulher lá disse que já tinha encerrado o vale gás. Aí só recebi uma vez. A Auricélia mora em uma casa emprestada a seis quilômetros da zona urbana de Timor. A mãe de sete filhos nunca contou com água encanada. A chuva é sempre bem-vinda, mesmo quando apaga o que estava programado para o almoço. A água em abundância escorre dentro de casa, quando falta nas torneiras o que sequer tem. Já se vão quase cinco anos desde aquele primeiro encontro. De lá para cá, a família de Auricélia cresceu. Chegaram o Tiago e agora a Amanda. E com eles, as necessidades também aumentaram. Mas as ações de Dele não ficaram lá no passado. Ela continua sendo um presente na vida de todos eles. Naquele dia, o almoço chegou antes da hora prevista. Quatro dias depois, o gás, a que a Auricélia tem direito pelo programa social, mas não havia recebido por falta de informação. Mais uma vez, Dele foi atrás. Ela é uma boa pessoa para mim, porque ela me ajuda muito. Eu gosto muito dela, porque ela me ajuda muito. Falta água encanada, mas não caridade. O presente mais recente foi esse bebê conforto. Eu fiz essa doação ao ver uma amiga postando no status as doações que ela fazia. Só então eu decidi fazer a doação. E fico feliz de poder contribuir com essa família, de estar aqui podendo agradecer por esse projeto que você tem nas mãos. Dele não sabe quantas famílias já foram beneficiadas por essa corrente de solidariedade que cresce a cada dia e se diversifica. O projeto começou com crianças e se expandiu. As redes sociais são um elo entre quem precisa e quem tem a doar. E assim surgiu o projeto O Que Você Tem Nas Mãos. Os pedidos batem a porta a todo momento. Dele compartilha e não demora a chegar roupas, móveis, eletrodomésticos e voluntários. As pessoas têm vontade de dar esse primeiro passo e não conseguem. E elas viram em mim essa oportunidade. Eu vou ajudar a Dele, já que eu não consigo fazer sozinha. E elas se prontificam em pegar as doações, em me ajudar a fazer o lanche para o dia das crianças. Eu tenho uma equipe de sete bailarinas. Elas se vestem de bailarinas para a gente fazer a alegria da criançada. E todas, todas, voluntariamente. A pandemia fez pulsar mais forte uma gratidão cultivada desde a infância. Quando eu era criança, eu recebia brinquedos. A minha família não tinha condição. Então, a gente morava numa casa de taipa. E essa empresária, grande empresária de Teresina, ela sempre levava bonecas para a gente, roupas. E eu, quando eu comecei a trabalhar, a ter aquelas clientes, eu quis fazer a mesma coisa que aquela empresária fazia com a gente. levar brinquedo para as crianças. E eu comecei com cem crianças. E aí, toda a minha família, todas as minhas clientes me ajudando. Hoje, a gente alcança, no dia das crianças, mil crianças. E aí, toda a minha família. E aí, toda a minha família.